Música Espiga, espiga Oi gostosa Oi gostoso Robertinha Gamer A glamourosa dos games Trazendo mais um episódio Aqui do nosso playthrough de PO2 E vamos até o final Vamos lá, mais um capítulo Agora, neste capítulo Nós vamos investigar Coletar algumas informações Sobre Raul Menendez Que você sabe que está mais vivo do que nunca Aquele cachorro, né? Aquele vagabundo Então nesta missão nós vamos coletar Algumas informações Sobre aquele espiga Tá bom? Ai meu Deus do céu Mata essas coisas aí menino Então vamos lá Ui, deixa eu matar todo mundo aqui Ai meu Deus do céu Deixa eu afastar aqui um pouco Porque aquele negócio que está lá de fora Aquele helicóptero É o Vant E daquilo lá não tem como você correr não, viu? E nem se esconder Ah meu Deus, espera aí Pronto Vai lá que se pega Ai socorro Então vamos lá Pula, pula, pula Ai socorro Não tem nem nada onde menino Olha Tinha acabado de atirar nesse espiga ali Pronto Sim Pronto Ai meu Deus Vamos pegar aqui, ó Cadê a chate? E outra aqui Já que se acertar mim Porra Isso não morre Logre Não, não tem mais ninguém Vai na frente Vai na frente né Rápia Agora melhorou Vai acabar morrendo Seu retardado Entrando na minha frente Olha aqui Já está na minha frente de novo Pronto Aonde menino? Vamos vem pra cá Temos que sair da rua Ai meu Deus Corre Socorro Aperta Ui Nossa Essa foi por pouco Ainda tenho as minhas bolas E você? Ui Não, eu não tenho bolas Tá? Eu tenho outra coisa Viu menino? Opa Vamos recarregar aqui Os nossos equipamentos As nossas armas Vamos carregar isso aqui também Pronto Que pingaiada hein menino Socorro tio Ai meu Deus E agora? Vamos pular Que isso? Olha o tanto de neguinho morto Ai meu Deus Ai meu Deus Então vamos lá direitinho né Pra gente não pagar mico aqui em rede nacional Né espiga da espiga Então vamos Ui Corre Ui Pronto Eu já tô aqui Vamos lá É Não podemos É Ser vista Pelo Vant Viu Se ver A gente Já era Ai meu Deus Socorro Toma espiga Por aqui No prédio Corre Cadê você? Tá aqui? Ai meu Deus Eu tô com medo Desse Vant Vocês não tem noção Se isso pegar a gente Já era Não tem como escapar Desta coisa aí Ai meu Deus Ó Ainda bem que eles não Nos viram Oi Baixa Corre 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 Deixa eu ficar atrás aqui do Harper né É Temos que ir Então vamos Oi Oi Corre Tá errando Você tá errando o lugar aí Menino O que eu tô fazendo aí? Vambora Hum Pronto Então vamos lá Esse esgoto passa bem abaixo de antes Eita Trabalho sujo Mas você conversa hein menino Anda logo Faz o seu trabalho aí Vambora Com a gameplay Não abre Não abre O que que tem aqui dentro? Algo sobre o Sock 3 É essa que estou recebendo Caracabon É melhor Iros Sosa A ISE recebeu uma carga de Sock 3 Novos próximo à sua posição Ihhh Vamos lá Me espiga Olha esse corregador Ui Que delícia Ai o Menendes Tá ali Gente Pessoal Menendes Tá por aqui Viu Ui Olha que louco Ui Ó Ui Tá parecendo Batman Arkham City Ui Objetivo concluído Avante É o que eu tava falando pra vocês Se ver Já era Então vamos Pega Pegue o da direita Na sua ordem Tá bom Ui Peguei Pegou aí Tá bem Espega Agora vamos aqui Uhum Não soltam suspeitos L1 Para aproximar Sabemos que ele está por aqui Um Eu achei ele Menendez Raul Menendez Eles não se importam com o sofrimento do seu povo Bem como os americanos ou chineses Acredite em mim Amigo A sua ajuda garantirá o fim da complacência dos imperialistas Que isso Pronto Então vamos Bom Já sabemos que ele está Aqui Né Nesse local E o que nós temos que fazer Vamos lá Em busca Eu sei Deixa eu agachar aqui Então vamos lá Coletar Informações Sobre ele E vamos ver se a gente consegue Pegar ele também Ai socorro Ai gente Morrendo de medo Vai espiga Ai meu Deus Olha Negócio do Menendez Estão saindo do alcance de novo Vamos Então corre Corre Oi Vamos abrir aqui Ó Ó Ó Olha a cena Nossa Ainda limpou a faca ainda do menino Fazendo de conta que está dormindo Já vem o Menendez Parece que está se encontrando com alguém Vamos caminhar Não Isso aqui que é o Menendez Ó Depois do acordo de hoje Tudo está preparado A localização da próxima reunião já foi decidida Ui Ele encontrará em Peshawar Ao norte do Paquistão E agora espiga Certifique-se de que toda a informação relacionada ao Fante Esteja disponível antes da nossa próxima discussão Farei isso pessoalmente Com carma Defalco Dois bandidos Né Isso Gente E aí Harper Então vamos Que isso Vamos Prosseguir aqui com a nossa gameplay Com o nosso vídeo Ai socorro Tá bom Olha Será que eles vão me ver Ou não vai me atender Ai socorro Então anda Calma menino Aí ó Calma Fica nisso Ai socorro Oi Vamos Vamos E agora Vamos lá Pronto Deixa eu colocar ele aqui dentro Pronto Especa E agora Harper A junção é por aqui Vamos Então abre Anda meninos Novantes Pega nós Aí Não Não Menendez Olha só o Menendez ali Então vamos lá Não tem problema O que é isso menino? Espera eu ai espiga Socorro Por aqui Ai meu Deus Eles devem estar bem acima Ok vamos tentar outra vez Claro Eu não apenas sei da infiltração Cachorro Cachorro Eu estou na sua captura O que foi? Ele está sabendo section Granada Ai meu Deus E agora? Será que ele viu a gente? Xiu Xiu Bora Vamos procurar o Salazar Vamos lá Vamos lá Adrenalina pura E os veículos para evacuação Corre Oi Corre 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 Ai meu Deus do céu Socorro Socorro Uuuu Que delicia Que que é isso? Que destruição em massa Nossa Espiga Olha isso Salazar Cadê você? Cadê o espiga do Salazar? Pronto Pronto Fizemos um limpo aqui hein? Espega Ai Ai Obrigada Nós vamos entrar aqui Estou fazendo um uso do VOD Hackeado Olha Nós hackeamos o VOD Ai Que legal Então vamos lá né Abrir caminho aqui Nessa fuga Alucinante Destruir aqui Destruir vocês também Pera aí Ai meu Deus do céu Vambora menino Vai Socorro Vamos atravessar aqui Uuuu Corre 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 Por aqui Vamos lá sua bicha Ai 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 Carteira que é essa? De Tumbiara Goiás menino? Vambora 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 Socorro Nossa como é difícil dirigir isso aqui gente Corre 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 Socorro Uuuu Vambora Corre Corre Vambora Vambora Espiga Vambora Espiga Socorro Corre Corre Ai meu Deus Corre 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 Uuuu Ai meu Deus Socorro Corre Corre Que nós vamos conseguir Espiga Corre Corre Eu sei Calma que nós vamos conseguir Ai socorro E agora Uuuu Que fuga alucinante Socorro Ai meu Deus É por aqui mesmo Vambora É o meu caminho certo Corre Corre Pera ai menino Corre Pera ai que eu to tentando achar o caminho Espiga Será que encontramos? Acho que sim Corre Nossa mas como é difícil dirigir essa coisa gente Corre 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 que eu to atras de você menino Ai agora fudeu né Corre 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 Ah, o que que aconteceu aqui? Objetivo concluído? Será que conseguimos? Corre! Ufa! Ai! Ui! Ui! Tá bom, tá, tá Tá bom, calma Que isso? Calma, Tian Zhao lutou ao lado do meu pai no Afeganistão Não temos problemas com a China, General Zhao Nosso interesse no Paquistão é o Menendez Então temos algo em comum Ah, é? Mas saiba, americano Que se está aqui, porra, o Menendez mesmo Não preciso matá-lo Oi Acabou a missão? Creio eu que tenha acabado Mais um episódio Mais uma missão Acabou sim Ai, que delícia Estou amando jogar esse jogo Gente, o que vocês estão achando aí? Diga nos comentários, por favor Em breve a gente retorna aí Com as gameplay online, tá? No Black Ops 2 No MW3 E assim vai, tá? Em todos os Black... Em todos os Call of Duty E também no MW3 e no BF3, tá? Eu só quero continuar aqui Essa... Essa... Esse playthrough que eu havia prometido E muita gente estava reclamando Então a gente vai continuar aí rapidinho, tá? Mais uma semana Vídeo todos os dias Às 11 horas da manhã Não perca nenhum episódio Comigo aqui, tá bom, meu amor? Obrigado por ter assistido mais um episódio Aqui do Black Ops 2 Se inscreve aí, tá bom? Deixa o seu gostei Avarie o canal Tá? Dá o seu favorito Tá aí na descrição Meu Facebook Meu Twitter Me segue Pra gente trocar uma ideia Tá? E também na descrição aí Tem o link da rádio Pra você me ouvir no rádio De segunda a sábado De 10 ao meio-dia Tá bom? Um beijo a todos E até o nosso próximo vídeo